O que a gente vai ligar ali? O que a gente vai ligar? O que a gente vai ligar? Não dá para pôr? Tá aqui, mano! Não dá para pôr! Não dá para pôr! Não dá para pôr! Vai só uma fotito, já pôs lá no... trabalho em decoro! Vai! E aí